Céu azul, mar azul, tudo azul será o mesmo azul do nosso amor. Procurei no mar, procurei na terra, encontrei no céu a proteção do nosso astral superior. Ei, 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 ei. Garota de Vitória, que mora em Guarapari, nasceu em Vila Velha, perto de Ariberi. Ela adora os garotos, na fábrica Bombom, estuda a noite inteira. Procurei no amanhã, prequenta zona de Itaúna, garota borroseira, meu amor, eu sou teu fã. Garota de Vitória, que mora em Guarapari, nasceu em Vila Velha, perto de Ariberi. Ela adora os garotos da fábrica bombom Estuda a noite inteira pro futuro do amanhã Frequenta a zona de Itaúna, garota borroseira Meu amor, eu sou seu pai Morena linda de Vila Velha Ela é uma estrela que brilha no céu azul Corro de Anil, no convento da Penha e no porto de Tubarão Também tem belezas ralas que você ainda não viu Vitória, cidade presépio, outubro do nosso Brasil Garota de Vitória, que mora em Guarapari Nasceu em Vila Velha, perto de Anibir Ela adora os garotos da fábrica bombom Estuda na faculdade pro futuro do amanhã Frequenta a zona de Itaúna, garota borroseira Meu amor, eu sou seu pai Garota de Vitória, que mora em Guarapari Nasceu em Vila Velha, perto de Anibir Ela adora os garotos da fábrica bombom Estuda na faculdade pro futuro do amanhã Frequenta a zona de Itaúna, garota borroseira Meu amor, eu sou seu pai Aplaudi ela, minha galera Ela é uma moça bonita, modelo e manequim Querida em Castelo, em Cachoeira do Itatamerim Nas praias de Maratais, Pelevei de Guarapari Também dança o Laúla na praia do Havaí Ela é quem de Onolulu e em Vitória de Norte Azul Céu azul, mar azul Tudo azul será o mesmo azul do nosso amor Procurei no mar, procurei na terra Encontrei no céu a proteção do nosso astral superior Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.